E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidão, galera é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal, hoje estamos iniciando o Jasmu, primeiro episódio de Assassin's Creed Unity, já dando sequência a nossa maratona de gameplays da franquia Assassin's Creed, estamos aí já detonando então, galera é o seguinte, esse episódio a gente vai fazer a missão, é, deixa eu ver aqui, tá tendo um mapa aqui perto da região, onde a gente tá, né? É por aqui, a missão de hoje, galera, aqui ó, tá aqui, é a execução, hoje a irmã está em algum lugar nessas arquibancadas assistindo a execução de Luiz 15, então galera, aqui tem Luiz 16, né? Então a gente vai lá, é, fazer essa missão, provavelmente são os últimos episódios desse game, você que eu tô dando aquela, né, acelerada nesse game, que em breve eu vou trazer um episódio especial, mostrando pra vocês, né, é, como vocês vão pegar todos os trazes, né, é, em Assassin's Creed Unity, você precisa chegar quase até o final do game, né, que atualmente você só consegue isso, desbloqueando, é, um, uma das memórias, né, medieval, né? Então, não tem jeito, tem que ir até o final do game, antigamente você conseguiu fazer isso, mas, mais cedo, né, mas hoje, a AmbiSoft, ela não libera mais, é, antes, tá, pessoal, então vamos lá, né, se que eu vou me detonar, mas antes já peço, deixa aquele gostei aí, por favor, meu amigão, meu amigona, se inscreveu no nosso canal, vocês não estão inscritos, estão chegando aí, sejam todos bem-vindos, deixe like, se inscreveu no nosso canal, e ative aqui embaixo, que você tem, por favor, galera, ative o sininho, segue junto com a gente, detonando, let's go! Beleza, vamos lá? Vamos, 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 vamos! Caralho, mano! Cadê o cara da loja? Aí, vamos lá, recarregar tudo, sim. É, nossa, seria muito legal se a gente conseguisse, ali, comprar, não sei se a gente consegue. Talvez, vamos tentar comprar isso aqui. Tá, a sua renda... Tá no ar, não há dinheiro suficiente. Tá, eu preciso melhorar, comprar mais consumíveis. Eu só tô tendo, atualmente, quatro conjuntos de equipamentos, que é legal a gente ver se a gente consegue equipamento. Melhorias... Cintura. Que aí a gente consegue... Ó, os cinco mil... Tá, remédios adicionais, molhando quatro. Remédios adicionais, três. Nossa, olha esse, mano. É, nossa, esse aqui seria muito legal. Mas olha a quantidade, cara tem que ficar, acho que, a semana inteira jogando. Mais interessante, hein? Esse aqui, ó. Maquiar com mil, não tem como. Então a gente vai juntar esse dinheiro aí, 160 mil. Nossa, mano. Beleza, vamos lá. É, nós temos... É, nove bombas de fumaça. Vamos lá, vamos lá. O negócio só foi aqui, ó. Vamos lá. Isso aí perdeu uma gota de sangue, hein? Esse aqui é bom. Caralho, velho, sim. Caralho, velho, sim. Vamos lá. Achei que tivesse fechado. Ouça que... É execução, vamos lá. Estão trazendo o rei agora. Tem certeza de que o Germão estará aqui? Sim, tenho certeza. Então o que estamos esperando? Vamos lá. Vamos nos separar. Cobriremos mais terreno, sim. Ah, como se fosse fácil, né? Se separa e cada um fica com um enorme terreno gigante, né? Para controlar. Nossa, olha a multidão, mano. Cadê o... O... Germão, mano? Só quero ele. Quero matar o cara. Olha. Nossa, mano. Olha a quantidade. Assassins de Germãs. Qual a área? Que oportunidades. Nossa. Hum... O cara tá lá, né? Vamos começar essa proximidade. Não, 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 não. Também, não, não. Não, não. Não, não. Hum... Não, não. Isso aqui, mano. Vai lá. Isso aqui. Ai, mãe. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Neste profanador da Irmandade dos Homens Amigos falsos e viciados Desplicente, estou te avisando, cidadão Amém, só atira a nível E a contraída do assassinato desplicente Cede todos os testemunhos Cadê o caso? Essa é a polícia Nós temos todos os cidadãos O que não? Sai daqui Arranca a cabeça dele Para trás, agora Para trás, cidadão Agora Abaixo a tiranilha Deixe esse cara vir Que de paposa Nada Boa 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 Destação de fones, vende! Sim! Algo não está saindo... atrasse agora! O ouvispa? Tchau, larga, mano. Tchau, larga, mano. Morre logo. É mila. Caralho, mano. Meu Deus. Uma coisa feia, hein? Vamos lá, vamos carregar tudo de novo. Munição, essas coisas e tal. Não é que tem... Subete-se e compare-se à frente à justiça. Você não pode fazer essa guerra eternamente. Você não vai esquecer. Você não vai esquecer. Você não vai esquecer. Ele tá lá embaixo, mano. Acho que eu vou ter que... Utilizar... Utilizar uma lâmina estarecida. Boa! 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 Boa usada! Boa usada! Agora a gente consegue descer Sabemos que ele está aqui embaixo Porque é óbvio Caralho, isso aqui é um birinto Liberdade, igualdade, fraternidade Volte-a Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Sai, sai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, como é difícil fugir. Caralho. Meu Deus. 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 Ass Gancha! Na na verdade, Gilberto! Trai que está mal amor! Orta! Estão nos homens! Não estamos combates! Mais a gente que está se batendo! Vai! Não vamos nos patrônomos! Amém! Tua a todos! Vem sair do céu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós viremos de melhor condição de trabalho e nós lhes derrubamos! Isso! Mais um nível! Massa-os! Vai morrer por isso! Vamos lá! 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 Achei o desgraçado, mano! Vamos lá! 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 Elize, é hora de rir. Elize! Não importa! Toma! Vamos lá, vamos lá! Mais dedos! Eu cuido de ele! Tu és meu! Eu te espolarei! Segue de novo! Não vale a pena! Não! Morre! Não sejas loucas! Não pode mudar contra tantos, papi! Vai! Eu cuidei tempo! Toma! Vaga! Não vá tentar fugir! Elize, espera! Elize, espera! Ele está fazendo comigo! Te pegaremos conspirando, traidor! Ou só iremos... Toma! Indeciso malvito! Lento pra cacete! Elize, acabou! Vamos! Não vou deixar fugir! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Onde é que essa mulher tá indo? Achas que ele será descuidado agora que estamos perto de pegá-lo? Recebeste uma oportunidade de ouro para acabar com sua vida e te recusaste a pegá-la. Para salvar com a vida. Não cabia a você salvá-la. O que estás dizendo? Eu estou disposta a tudo para pegar Germão. Se não tiveres estômago para vingança, então não preciso da tua ajuda. Elise! Ela tá certa também. Infelizmente, ela tá certa. Enfim pessoal, a missão concluída é com sucesso a execução. Vou ficando por aqui galera. Daqui a pouco tamo de volta aí. Já detonando mais um episódio que eu não pede. Valeu pessoal, muito obrigado por estar seguindo a gente aí no canal. Daqui a pouco tamo de volta já detonando nos últimos episódios que eu não pede. Valeu! Um abraço de faixa, amigo. Tchau!